Polícia Civil irá investigar agressões de DJ Evis a Pamela Holanda em dois inquéritos diferentes. Vídeos publicados pela Digital Influencer se referem a agressões cometidas em Fortaleza, no mês de dezembro. Delegacia de Eusébio já tem imagens das violações cometidas em julho, na cidade. A Polícia Civil do Ceará irá investigar as agressões cometidas pelo cantor DJ Evis, e Verson de Sousa Araújo contra exemplo mulher Pamela Holanda, por meio de dois inquéritos policiais. A informação foi dada pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Sandro Caron, na manhã desta quinta-feira, 15. Segundo Caron, as imagens que foram divulgadas pela Digital Influencer em suas redes sociais, Veja Cima, ocorreram em dezembro de 2020 em um apartamento do agressor, localizado no bairro Passaré, em Fortaleza. A prisão de DJ Evis não foi diretamente motivada pela divulgação dos vídeos, mas eles foram importantes para o pedido de prisão do cantor, disse o secretário. Uma cópia do inquérito já aberto na Delegacia Metropolitana de Eusébio será remetida à Delegacia de Defesa da Mulher, DDM, da capital para que os vídeos sejam analisados e sirvam como prova a fim de pedir o indiciamento de DJ Evis em uma outra investigação de lesão corporal no contexto de violência doméstica, a qual tramitará em Fortaleza. O titular da Delegacia Metropolitana de Eusébio, Tarsil Facó, afirmou que já dispõe de imagens do circuito interno de vigilância no apartamento no Eusébio, cujas agressões ocorreram supostamente em 1º de julho, e que os investigadores estão trabalhando nessas filmagens. Foi por essa investigação que DJ Evis foi preso nesta quarta-feira, 14. Abre aspas. Fatos graves merecem uma resposta rápida e efetiva do Estado. É com a efetiva punição de agressores que cometem atos covardes como este que levaremos à ideia de que não haverá impunidade. Fecha aspas. Disse o secretário Sandro Caron. O cantor DJ Evis se manteve calado durante o interrogatório no ato da prisão preventiva, na noite desta quarta-feira, 14, conforme o secretário da Segurança do Ceará. Segundo Caron, foi expedida uma guia para que o suspeito fizesse exame de corpo de delito e, em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Capturas, de CAP, em Fortaleza. A audiência de custódia do cantor deve ocorrer nesta quinta-feira, 15. De acordo com o delegado Tarsil Facó, o artista e pessoas ligadas a ele estavam sendo acompanhadas desde o início das investigações, após a repercussão dos vídeos. Havia o receio de que ele fugisse e, por isso, esse monitoramento foi efetivado. Sandro Caron afirmou que DJ Evis foi preso 10 minutos após a expedição do mandado de prisão pela justiça. O cantor foi preso em um condomínio de luxo de sua propriedade, na cidade de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. A exemplo mulher do DJ, Pamela publicou no domingo, 11, vídeos gravados pela câmera de segurança da residência mostrando chutes, socos e empurrões sofridos por ela, na frente da filha e de outras duas pessoas, a mãe dela e um funcionário do produtor musical. Leia mais. Na terça, o funcionário, identificado como Charles, prestou depoimento como testemunha. O conteúdo, entretanto, não foi divulgado pela polícia. Segundo o delegado Tarsil Facó, a suposta omissão dele de Charles certamente será avaliada pela autoridade da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. Ele pode ser responsabilizado. A mãe de Pamela também aparece nos vídeos. Segundo as autoridades policiais, a mulher deve ser ouvida no inquérito que tramitará em Fortaleza, em função de aparecer nos vídeos gravados na capital. Essa mulher que aparece no vídeo é a minha mãe, e ela não esboça nenhuma reação, porque ela tinha medo. Eu nunca contei para ela sobre as agressões, ela chegou a saber presenciando, disse Pamela nas redes sociais. A polícia civil do Ceará também ouviu Maria Vaneide da Silva, então funcionária do casal, sobre o caso de agressão contra digital influencer. Ela trabalhava como doméstica na residência deles, e pode ajudar com informações sobre as violações cometidas pelo produtor musical. Ela não foi convocada para depor, mas compareceu espontaneamente à Delegacia de Eusébio. Até esta quinta, pelo menos nove pessoas tinham sido ouvidas pela polícia na investigação do caso de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra Pamela Holanda. O caso é acompanhado pelo Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis, DPGV, da Polícia Civil. Logo após a divulgação dos vídeos, DJI Viz foi demitido da produtora pela qual era contratado, gerenciada pelo cantor Chan de Avião. Além disso, cantores como Latino, Zé Felipe e Fly, que tinham parcerias programadas com DJI Viz, cancelaram os lançamentos. A digital influencer Pamela Holanda vai fazer um novo exame de corpo de delito, para que seja definida a gravidade das lesões ofridas após as agressões do artista. No último domingo, Pamela publicou vídeos em que leva chutes, socos e puxões de cabelo durante uma briga do casal. Ela fez a ocorrência no dia 3 de julho na Delegacia da Cidade de Eusébio, na Grande Fortaleza. Pamela saiu do primeiro depoimento, na segunda-feira, 12, com a documentação necessária para que, em 30 dias, realize um novo exame em relação às agressões, de acordo com o delegado de Eusébio. Assista as notícias do Cearano G1 em um minuto. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras. Assista as notícias do Cearano G1 em um minuto. Assista as notícias do Cearano G1 em um minuto.